Fala galera, estamos de volta para trazer tudo que foi notícia nesta segunda-feira envolvendo o Cruzeiro Novidades já envolvendo esse jogo contra o Grêmio depois do empate em 1x1 com o Flamengo Cruzeiro focado aí nesse jogo pelas partidas de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Cruzeiro empatou em 1x1 lá no Rio Grande do Sul com o Grêmio E agora jogando no Mineirão como mandante, a equipe Celeste busca uma vitória Para avançar de fase na Copa do Brasil, algo que seria muito importante Para o Cruzeiro seguir nessa briga na Copa do Brasil e também financeiramente Algo muito importante, sabendo que a Copa do Brasil tem hoje uma das maiores premiações do futebol brasileiro E o Cruzeiro vai com força máxima em busca dessa classificação O ACBF definiu hoje a arbitragem, que sabe o Rodrigues de Souza Ele que já apitou dois jogos do Cruzeiro nesse ano de 2023 Entre os jogos que ele apitou, aliás, desculpa, ele apitou dois jogos do Cruzeiro, será o terceiro E os dois jogos que ele apitou, um deles contra o Grêmio, pelo primeiro turno Foi no início do Campeonato Brasileiro, agora poucas semanas atrás O Cruzeiro venceu por 1x0 e o Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro daquela partida E outro jogo foi a derrota por 2x0 para o Fluminense, também pelo Campeonato Brasileiro E ele apitou também esse jogo Então, duas participações em jogos do Cruzeiro recente, como árbitro E mais uma vez, vai trabalhar em jogo do Cruzeiro Agora uma partida decisiva pela Copa do Brasil E a gente fica na torcida por uma boa arbitragem, que o Cruzeiro não tem nenhum problema quanto a isso Bom lembrar que contra o Grêmio, o Zagueiro Oliveira foi expulso já no final da partida E aí torcer para que a gente não sofra nenhum problema com expulsão nesse jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil Hoje o Cruzeiro divulgou uma nota informando a liberação do Fernando Henrique Para voltar a jogar O jogador está liberado de forma integral pelo Departamento Médico do Cruzeiro Ele que nem estreou pelo Cruzeiro e ele que era do Grêmio Então ele tem essa oportunidade, talvez, de ser relacionado pela primeira vez Exatamente no jogo contra o Grêmio, seu ex-clube, um time que deu poucas oportunidades para o Fernando Henrique A torcida do Grêmio até ficou bem chateada quando o jogador deixou o clube Então vamos ver se o Fernando Henrique talvez apareça aí pela primeira vez na lista de relacionados E ainda sobre o Fernando Henrique, é bom a gente destacar que surgiu como jogador bastante promissor E agora não tendo o Ramiro, que se lesionou, e nem o Richard, que foi afastado pelo Cruzeiro E provavelmente nem joga mais pelo Cruzeiro É importante esse retorno do Fernando Henrique para trazer mais opções para o Pepa nesse meio de campo A gente sabe que tem alguns jogadores que ainda não conseguiram se firmar O Matheus Júlio até jogou bem contra o Flamengo quando entrou no segundo tempo Mas ainda não mostrou muito o que veio E o próprio Neto Moura não vive um grande momento, não consegue repetir um bom ano como fez no ano de 2022 E aí talvez o Fernando Henrique chegando e trazendo mais uma opção para o Pepa Seja uma boa opção para a gente ficar observando e quem sabe até ser titular Apareceu com muita categoria no Grêmio e tem totais condições de brigar por essa titularidade no Cruzeiro Outra informação de hoje, o gol laço marcado pelo Marlon venceu como o gol da oitava rodada do Campeonato Brasileiro O gol mais bonito da última rodada do Brasileirão E o lateral até comentou sobre esse gol muito bonito contra o Flamengo Falou que foi intencional, porque muita gente ficou na dúvida se ele teve a intenção mesmo de fazer esse gol Ele disse que tem essa característica do chute potente e que sim, foi intencional esse golaço marcado contra a equipe rubro-negra Ainda sobre esse jogo contra o Flamengo, o Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina De esporte, acho que é o principal Destacou a participação da torcida do Cruzeiro no Clássico Nacional contra o Flamengo E colocaram no Twitter, abre aspas, a torcida do Cruzeiro virando dona do Maracanã Nesse jogo contra o Flamengo Então, um jornal argentino que não está no futebol brasileiro Mas destacando aí a participação da torcida do Cruzeiro Mais uma vez no Maracanã, porque isso vem se tornando corriqueiro A torcida do Cruzeiro sempre quando tem jogo lá no Maracanã vai em peso E faz uma festa muito bacana E novamente no último sábado, em grandes momentos dos jogos Em vários momentos, na verdade, cantou mais alto que a torcida mandante Que era do Flamengo E, mais uma vez, se destacou a Nação Azul fazendo uma festa muito bonita lá no Maracanã E o Cruzeiro, uma atuação digna, né? Infelizmente a vitória não veio, mas conseguiu um empate E poderia ter vencido se não fosse alguns empecilhos no decorrer da partida Então esse aqui foi o nosso jornal Destacando só o que teve de novidades mesmo, o que foi de diferente Espero que você tenha gostado Se inscreva aí no canal, deixe o gostei E siga acompanhando aqui que tem vídeo novo todos os dias Até a próxima Boa noite! Boa noite! Boa noite!